Música Olá, boa tarde. Morreu nesta quinta-feira na fazenda da Barra 3, em Resende, um dos suspeitos de participar do assassinato do policial militar Alexandre Balbino Silva. De acordo com a PM, Abramo Barbosa Vieira Goulart estava com mais cinco pessoas em um carro de aplicativo que foi abordado por policiais. Ele teria descido do veículo armado e atirando. Houve troca de tiros e o suspeito morreu na hora. Os demais ocupantes do carro foram levados à delegacia da cidade para prestar depoimento, mas foram liberados. Segundo o delegado da cidade, nenhum deles tem relação com o homicídio. A polícia civil já identificou outros suspeitos e fez o pedido de prisão deles à justiça. Lembrando que o PM Balbino morreu enquanto abastecia o carro num posto de gasolina em Resende, na madrugada de quarta-feira. E já chega ao sétimo dia uma queimada que está consumindo uma área de mata em Santa Maria Madalena, na região serrana. Segundo os agentes, são dois focos em Monte Alegre, uma região de difícil acesso, o que complica o combate às chamas. O relevo do local, o tipo de vegetação e o vento são outros fatores que dificultam o trabalho dos bombeiros. Trinta militares atuam na área com o apoio de um helicóptero. A maior preocupação é que as chamas cheguem ao Parque Estadual do Desengano. Já em Nova Friburgo, o incêndio florestal que atingiu o pico da Caledônia foi contido. O trabalho durou 20 horas, mas a área segue sendo monitorada para prevenir novos focos. Voltamos do Intervalo do Brasil Urgente. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho